Louvena a Santa Rita de Cássia A herança daquele que busca o Senhor e os seus mandamentos É a benção e a misericórdia sustentando em cada momento Com Santa Rita chegamos ao céu Segundo dia da novena a Santa Rita de Cássia O evangelho de hoje nos leva a meditar na inabitação da trindade Com um grande sentido de intimidade e realismo Nós viremos a ele e nele faremos morada, diz o Senhor Essas palavras revelam a impensável intimidade que Deus quer ter com os homens É nessa intimidade que Deus se revela a nós E nos revela os seus segredos por meio do Espírito Santo O mestre da vida espiritual Nos tempos antigos o tema da inabitação era muito caro aos cristãos Imaginem, uma vida habitada por Deus é bem diferente de uma vida deserta, sem Deus Fechada nos estreitos limites humanos A vida do crente é visitada por Deus Ele habita no mais íntimo do coração de cada um É na verdade O doce hóspede da alma Como é possível viver distraídos fora de si Com um tão grande hóspede na alma? Santa Rita, na sua vida Percebemos que ela não se distraía diante de tal doce presença Ela em sua juventude buscava no alto de uma colina próxima a sua casa De retirar-se e ali se entreter com Deus Passava horas em oração Na primeira intenção da novena que ontem começamos Pedimos à santa, por meio da sua fidelidade e as promessas batismais Que ela interceda por nós, junto ao Senhor Para que vivamos com alegria e coerência A nossa vocação à santidade Vencendo o mal com o bem Nós também, na Vigília Pascal Renovamos nossas promessas batismais No batismo, fomos encharcados de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Mergulhamos no coração da trindade E daquele dia em diante Nunca mais Deus saiu de nossa casa Do nosso coração Santa Rita de Cássia Rogai por nós Oração litânica O fruto do Espírito é o amor Tu, Rita, o viveste Obtenha-o para nós O fruto do Espírito é a paz Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós O fruto do Espírito é a alegria Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós O fruto do Espírito é a paciência Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós O fruto do Espírito é a pureza Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós O fruto do Espírito é a fidelidade Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós O fruto do Espírito é o domínio de si Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós O fruto do Espírito é a esperança Tu, Rita, a viveste Obtenha-a para nós Oremos Senhor Jesus Cristo Hoje, através das mãos de Santa Rita Nós te apresentamos as nossas situações pessoais E o nosso imenso desejo De bem para as nossas famílias E para as nossas comunidades Manda sobre nós Ó Cristo Jesus O Espírito Santo Para que as nossas atitudes E as nossas palavras Como aquelas de Santa Rita Sejam inspiradas no Teu Evangelho E guiadas pela Tua Graça Tu que sois Deus E vive e reina com o Pai e o Espírito Santo Pelos séculos dos séculos Amém Amém Com Santa Rita neste ano jubilar, toda a igreja se reúne a celebrar, pela paixão o sabor da vitória, nobre memória de ressurreição. Santuário de rosas se erguem, coração onde Deus faz morada, na verdade vivência o evangelho, santidade é o caminho fecundo. Com Santa Rita chegamos aos céus.